Jornal Tribuna da Região, Plenário da Gente, onde hoje, dia 8 de novembro de 2020, estamos aqui comentando sobre as próximas eleições da região de São Raimundo Nonado, que é uma micro região composta por 13 municípios do Piauí, e aqui também, bem próximo, o estado da Bahia, Campo Alegre Lourdes, Pilarcado, Remanso, Centro Cé, Casa Nova, Juazeiro, Sobradinho, Uraçá, são os municípios da micro região de Juazeiro, Bahia, da qual Campo Alegre Lourdes faz parte. No entanto, meus amigos, nós estamos falando aqui sobre a condição de Caracol, sul do estado do Piauí, município hoje viável, tendo em vista que a sua administração pública foi impulsionada através do prefeito Gilson Filho, a ponto de possibilitar a inclusão do município de Caracol, Piauí, no plano de desenvolvimento nacional, onde já temos aí, sendo implantado, construído, a BR-235. Seu asfaltamento está sendo feito, inclusive o trecho aí de Guaribas a Caracol, já completo, e que já está no ponto realmente da gente transitar o asfaltamento, sinalização já praticamente terminada, que vai impulsionar o crescimento, o desenvolvimento econômico e social aqui desse município de Caracol, também assim, dos municípios da circunvizinhança. Exemplo aqui do município baiano, Campo Alegre Lourdes, que é bem próximo aqui de Caracol, e que serão interligados pela BR-235, que cruza o município de Caracol de leste a oeste. Ela vem aí de Campo Alegre Lourdes, passa pela cidade, pela sede, pelo centro praticamente da cidade de Caracol, e parte de rumo ao município de Guaribas. Esse asfaltamento, inclusive, já está até mesmo feito, isto é, de Caracol às Guaribas, já está no ponto de se transitar por lá, naturalmente, com muita eficiência, conforto. Um trajeto aí que se faria antes de sua construção, na construção desta rodovia, para se ir de Guaribas a Caracol, no mínimo, aí seria, muitas vezes, chegava a ser três horas de viagens. São 54 quilômetros, mas com acesso difícil, uma estrada que era praticamente intrafegável, e que foi construída, conseguida, implantada, agora já no governo do presidente Bolsonaro. Presidente este que tem se empenhado o máximo no sentido de viabilizar a pavimentação asfáltica de todas as rodovias federais do Brasil, inclusive daquelas que estavam praticamente, totalmente paralisadas. Agora nós temos aí, já na gestão do prefeito atual, Gilson Filho, esta grande obra que beneficiará o município de Caracol. Com muita eficácia, Caracol será beneficiado e, realmente, com força total. Onde a gente pode notar também que Caracol está implantado no centro do corredor ecológico da região. Corredor ecológico este, onde está implantado o Parque Nacional Serra da Capivara, com sede em São Raimundo Nato e Coronel José Dias. O Parque Nacional Serra das Confusões, com sede e apoio em Caracol, Piauí, participação do município de Guaribas e o Parque Nacional Serra Vermelha, na região de Morro Cabeça do Templo, Guaribas, Avelino Lopes. Então, são três parques interligados, formando um corredor ecológico, onde está sendo implantado a BR-235, cruzando toda esta região e transformando-a em um grande polo de desenvolvimento, não somente turístico, porém econômico de um modo geral. Tendo em vista que, além do turismo, do fluxo de turismo, que será melhorado, ampliado na região toda, também terá o fluxo de passageiros para Brasília, para Grugueia e vice-versa. Então, realmente, Caracol está com sua viabilidade administrativa, com sua viabilidade municipal encaminhada, inclusive com a possibilidade de se alavancar o progresso, o desenvolvimento para toda esta região, beneficiando também, naturalmente, indiretamente, toda a região circunvizinhada. Então, lá nesse município, aqui nesse município de Caracol, nós temos aí o atual prefeito Gilson Filho, candidato à reeleição. Ele que vem marcando o destino desta terra com uma administração eficaz, voltada inteiramente ao desenvolvimento, à participação de seus munícipes no bem-estar social comunitário. Coisa essa que não ocorrerá de um dia para o outro. No entanto, já nesta primeira gestão, nesse primeiro quatriênio do prefeito Gilson Filho, foi feito muito neste sentido. O que não foi concluído, está sendo concluído e ou irá ser concluído na próxima gestão. Hoje o prefeito é candidato à reeleição, o prefeito Gilson Filho, é coligado do senador Ciro Nogueira, senador este que realmente vem se destacando a nível nacional, como coordenador geral dos progressistas, presidente do partido, Partido Progressista, PP nº 11, da qual legenda o prefeito Gilson Filho faz parte e estará sendo reeleito pela mesma agora nas próximas eleições do dia 15, do dia 15 de novembro de 2020. A gente acredita que, com vistas, as pesquisas, as condições de observações quanto ao apoio à reeleição do atual prefeito, isto será positivamente galgado, conseguido, através do mesmo. Isto é, sua reeleição é dada como certa, com apoio popular, abaixo de Deus, com apoio dos progressistas a nível nacional, a exemplo do senador Ciro Nogueira e também de outros fortes aliados, inclusive senador Hermano Ferrer de Almeida, hoje integrante também do PP nacional. E contando-se ainda com o imensurável empenho de uma grande liderança, que é uma liderança fixa frondosa com força total, ele que já foi inclusive até mesmo ministro da saúde recentemente, hoje atualmente senador, Marcelo Castro, um homem que realmente sempre se envolveu com a inclusão, se empenhou com a inclusão desta região no plano de desenvolvimento nacional. São inúmeras realizações, empenho do mesmo senador Marcelo Castro, no sentido de reforçar nossa região, destacando-se aqui o município de Caracol, inclusive, com seus projetos, projetos fortes, voltados à cultura, à educação, ao lazer, à infraestrutura, de um modo geral. Marcelo Castro realmente é um aliado aí do prefeito Gilson Filho, um aliado de primeiras horas. Então, meus amigos, Caracol hoje com Gilson Filho tem realmente condições de ser reconhecido pelos seus munícipes como um município que vale a pena a gente ser filho do mesmo. tendo em vista que o atual prefeito honrou a sua condição de gestor público municipal. E aí nós vamos analisando a condição positiva deste atual prefeito Gilson Filho, número 11 pelo PP, que faz parte aí da revoada dos azuis no Brasil. Então, Caracol está indo com 11, Gilson Filho é pré-candidato à reeleição e pensando no futuro desta gente e desse povo, o mesmo terá que ser reeleito para dar continuidade a inúmeras obras que hoje estão aí. Umas já realizadas e outras a serem realizadas. É um mercado público municipal, na sede, por exemplo, uma obra esplendorosa, maravilhosa e essencial ao bem-estar de todos, assim como a inédita construção da rodoviária municipal, uma obra inédita no município, inclusive aquisição de ambulâncias, construção de postos de saúde, melhoria da malha rodoviária, das estradas vicinais do município, onde antes nunca havia sido passado uma máquina patrol, um trator e hoje estão aí trafegáveis, melhoradas. Antes, a situação era o contrário. Praticamente todas as estradas do município se encontravam intrafegáveis. Portanto, meus amigos, são inúmeras condições que podemos apresentar para que possamos dar continuidade à reeleição do prefeito Gilson Filho, número 11, em Caracol, Piauí, dia 15 de novembro. Esta realmente é uma ótima saída para este município. do município. abençoe. Obrigado.